Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no Centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Voltamos com Horizonte Esporte aqui na TV Horizonte. Ô, Carlinhos, manda um abraço para o Fabrício, ele é diretor da Amaz, Associação Matosiense de Arbitragem e Serviços, e foi que trabalhou lá na Arena Gregorão, no último sábado. Sim, esteve lá na final da Copa Diferencial, com a equipe completa, com o cesteto de árbitros, fizeram lá a decisão entre o comercial do Barreiro e Entel. Entel venceu nos pênaltis, um jogo muito bacana, muito bem arbitrado, conduzido pela equipe lá da Amaz. Muito bem. Parabéns para vocês, colegas. Obrigado. Você também tem um abraço, né, Ramon? Não, eu não, eu só quero dar uma notícia até mais importante que um abraço que eu ia mandar para você. É isso, é isso. Você que é torcedor do Atlético, eu já falei, galo é para os íntimos, para mim é Clube Atlético Mineiro. Estará conosco aqui na quinta-feira um campeão brasileiro de 71, o Spencer. Vocês perfeitamente sabem a história dele. É da minha geração, jogou muito. Diz que jogou, jogou para caramba, esse aqui não estava projetado, esse que eu vou mostrar para ele aqui. Dá para mostrar. Eles vão virar a câmera para você. Eu, na verdade, não estava projetado. Ainda não estava nessa terra ainda. Eu não vi, então o Spencer vai estar aqui, Carlos. Eu, na verdade, eu pensei muito pouco, porque na época que eu comecei realmente a frequentar estádio como torcedor, ele já tinha ido para o México. Então, ele jogou em quatro equipes lá no México, inclusive no Pumas. O Pumas tem o estádio olímpico, foi feito o estádio olímpico para as Olimpíadas. É um estádio maravilhoso. Ele jogou quatro anos no Pumas. E foi campeão brasileiro pelo Atlético em 1971. Eu vi uma foto do Atlético campeão. Rapaz, que time era aquele, hein? É, Spencer, tem que aparecer outros Lola, outros Spencer, outros Dari, porque está danado, viu? Está danado. Muito bem. Vai ser muito legal recebê-lo aqui. Resumo, se voltarmos ao tempo, o Spencer jogaria hoje no meio de campo do Atlético, do Cruzeiro, do América e muitos outros times aí do futebol brasileiro. De pé na barrada. Jogava muito, jogava muito. Sabia tocar e tudo, com inteligência e tudo. E era um jogador também muito respeitado. Então, quer dizer, é hora que nós vamos receber aqui na quinta-feira, viu? Torcedor do Atlético. Ó, anota na agenda aí. O campeão brasileiro, rapaz, ele é de Araguari, mineiro de Araguari. Jogou na América, Cruzeiro, Atlético e estamos conversando. Com certeza vai contar muita história aqui pra gente. E agora vamos falar do América, que perdeu para o Paraná por 1x0. Vamos ver aí os lances da partida. É, mas uma derrota do América e agora entrou na zona do rebaixamento. É, e um confronto diretíssimo, né? Porque o Paraná tá brigando pra não ser rebaixado, novamente. É, é, o América com uma formação excessivamente defensiva, né? Não, não, não construiu quase que nenhuma jogada de gol do primeiro tempo, né? E aí, contra um time fraquíssimo, acabou derrotado. A defesa do América, mais uma vez, cometeu erros, né? E o ataque não funcionou. Olha, a melhor defesa é o ataque. Se ficar no futebol, com certeza, evidentemente que tem uma organizaçãozinha daqui e dali. Se o América continuar, viu, meu caro presidente, com esse esquema aí de... Só defesa, só defesa, não vai ganhar ninguém, não. Não vai ganhar ninguém. Ele tem que meter medo, tem que mostrar. Eu sou o América. Tem jogadores de qualidade, pombas. E tem, ué. Precisa dar mais opções ao treinador, né, o Ricardo Drubisky, pra que ele possa ter peças pra colocar a equipe mais ofensiva. Contratar um atacante que possa ajudar mais, contratar um meia pra substituir o Serginho. É difícil? É difícil, porque nesse momento os bons jogadores estão empregados. Mas precisa também de zagueiro, opção de zagueiro pronto pra jogar, uma expressão que os treinadores gostam de usar. Então tá danado, hein? Tá danado, tá danado. Precisa de várias opções. A situação está delicada. Não está ficando, não. Está delicada. E esse Paraná que venceu o América ontem, que lá na Vila Capanema, lá é danadinho também. Paraná só sabe jogar ali. É o aniversário do Atlético da quarta-feira. Quarta-feira, sim. Quer dizer, agora, pro Paraná Clube é o seguinte, o Paranito é 8,80. Ele tem que agora tentar ganhar jogos, porque senão... É um time fraco. É fraco, é fraco. Ele poderia ter até aplicado uma goleada no América. É que perdeu muitas chances. Esteve mais presente. Jogou no campo do América, né? A verdade é essa. Jogou no campo do América. Mas o Carlos acabou de dizer que agora... E mesmo com as mudanças, todas as mudanças, inclusive até no comando técnico do América, eu vejo que o América começou muito bem o Campeonato Brasileiro e, de repente, ele chegou até a ter 100% de aproveitamento da independência. Não chegou a ser a segunda colocada, não. E, de repente... Chegou a ter um aproveitamento dentro de casa muito bom, né, o América? E, de repente, ele caiu. Deveria ter aproveitado aquela confiança inicial para fazer os resultados. Ele não está aproveitando. Hoje, agora, a partir de agora, vocês vão ver perfeitamente isso. Mas aí vem... Carlinhos... Você tem muita experiência nisso. Carlinhos também tem. E eu também, graças a Deus, tenho. Ninguém respeita mais, não. Agora vai chegar e vai chutar. Outra coisa, nessa mudança que você falou, nessa virada, perde o treinador, assume o cara que é diretor de futebol para assumir o comando técnico, não chega a reforços. É, eles estão tentando trazer um jogador. E o Anderson ganhou um antal clássico. O Bayern lá meteu 4x1 no Vitória. 4x1. 4x1. O América está tentando contratar um jogador que foi do Figueirense, um atacante, o Robinho. Está no Fluminense, mas não está sendo aproveitado. 23 anos, então pode ajudar aí nesta recuperação do América. E havia uma expectativa natural de que o campeonato, a partir dessa retomada, ele iria subir tecnicamente. O grau de exigência seria maior. Por quê? Porque antes da Copa, estava todo mundo ali dividindo e empurrando, dividindo o seu elenco, avaliando o seu elenco. E agora, então, é o momento de se fazer resultado. O América precisa, de fato, ganhar força para poder prosseguir no campeonato. É incrível também, dentro da colocação do Carlinhos, os principais clubes do futebol brasileiro perderam jogadores. Perderam jogadores. Perderam jogadores. Jogadores importantes. E o Cruzeiro, que inclusive cheguei até a criticar aqui, que todos estavam contratando e o Cruzeiro, exceto o Cruzeiro, não. O Cruzeiro não perdeu ninguém e trouxe. Buscou na Cama da Noite. E trouxe ainda jogador. E o Corinthians acaba de perder o Rodriguinho, revelado pelo América. Já não joga contra o Cruzeiro na quarta-feira. Vendido para o exterior aí. Para o Egito. Vai encher o... Foi lá para o Egito ganhar dinheiro. Ramos Salgado. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, Carlos Cruz. Valeu, Melani. Até a próxima. E muito obrigado a você também que ficou ligado aqui no Horizonte Esporte desta segunda-feira. Amanhã estamos de volta ao vivo a partir das oito. E hoje você pode acompanhar a nossa reprise às 11 horas da noite. Eu espero você amanhã. Valeu. E hoje você pode acompanhar a nossa reprise às 11 horas da noite. E hoje você pode acompanhar a nossa reprise às 11 horas da noite.